Essa é a seresta do HC 7.0 Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível e até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com o meu ego que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada e gelei Quando eu vi o digitando e recebi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Depender se de mim tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada e gelei Quando eu vi o digitando e escrevi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Joga baixinho a 10 Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Se tu gosta a qualidade dos seus paridões Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos começar Não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Que tudo que o homem precisa eu tenho em casa Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Amor me manda uma mensagem agora Porque se não Céu Heitor Costa apaixonando seu coração 4 horas da manhã Online há 20 minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu escrevendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Se me manda um sorriso Eu respondo Se eu for seguir o que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz A conversa termina Na minha cama ou na sua Pra bater no paredão Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver Tô escrevendo Se me manda um tá aí Eu respondo Doce, o que cê tá fazendo? Tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz A conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um tá aí Eu respondo Doce, o que cê tá fazendo? Tava aqui te esquecendo Tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo o prejuízo A conversa termina Na minha cama ou na sua Aí já era meu filho Me apaixonei Ao vivo Ao vivo Alô, a saia do grau Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito A decisão do teu coração Em partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Então eu juro Eu juro não vou me conter Juro nunca mais errar E quando eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar E recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Então vou te amar Vou te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pra tomar cachaça Alô, Júlio Alô, Júlio 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 Pro seu passado Pro seu futuro Seu futuro é comigo Eu vou Eu vou sem uma casinha Geladeira 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 Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito Eu vou sem uma casinha Eu vou sem uma casinha Geladeira Cheia Tume de coxinha Depois de umas brincadeiras Pra ficar perfeito Nosso primeiro beijão Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também E superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta Tirar roupa em cima de outras camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer Na intenção de preencher Um vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Alô, ferinha Estouce Puxa, Deus Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também Quem superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta Tirar roupa em cima de outras camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer Na intenção de preencher Na intenção de preencher Um vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Porque pele na pele Sempre é mais gostoso É o HC Atualiza, meu filho Não precisa confessar O seu corpo fala o que sua boca mente Quando eu tô presente Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem Esconde o sentimento Mas sei que tem Eu te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada Na minha é tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu Seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Alô, boizinho Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem Esconde o sentimento Mas sei que tem Eu te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada Na minha é tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal E quando você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu Que já me esqueceu Seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Porque sua boca colada Na minha é tão natural Conexão tão foda Conexão tão foda Conexão tão foda Eu só te trocaria se fosse por você mesma Eu tô pegando quem tá doida Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa Pega aí meu celular Assim é 15 e 08 O dia que eu te pedi em namoro Pode procurar de caba a rabo Que não vai achar E aí? Cansou de procurar? Estoura! Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não enviou Duas dessas Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa Pega aí meu celular Assim é 15 e 08 O dia que eu te pedi em namoro Pode procurar de caba a rabo Que não vai achar E aí? Vida! Cansou de procurar? Agora vai na câmera E vira a tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira a tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não enviou Duas dessas Se eu fosse você Eu não amava minha ex não Porque ela sempre tem recaída E eu sempre tô dentro Vai! Eu sei você sente Tem algo perdente O passado presente Ela não contou Mas antes de seguir em frente Para um pouco e peça Se vale essa dor Já pensou? Tem que ficar sempre esperto Tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume de não recusar Eu não tenho o costume não, meu filho Deu mole? É papo, vendo? Já pensou? Tem que ficar sempre esperto Tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nessa dor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume de não recusar Vacilou comigo, meu filho? É dentro É o HC Céu Heitor Costa Aqui mora o sentimento Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Acalma o coração Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa a gelhar na sua frente Calma, respira Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos Eu e os meus Um mais velho do que seu E um bem mais seu do que meu Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa a gelhar na sua frente Calma, respira Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Joga baixinho Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos Meus Um mais velho do que seu Um bem mais cedo Do que meu É um ofício Eu quero que seu rumo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento ou imperfeito? Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor De amor Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento ou imperfeito? Ou vai desistir de me amar? De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor De amor Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada Mal intencionada Às 22 Só fala uma coisa Sucesso HC Vai Às 23 Ela já tá na balada Às zero hora Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar a sua roupa Do seu azar Vontade é muita Coragem é pouca E quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar E voltou a arrasada Minha filha Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o HC É um safadão Você só encontra uma vez A 23 A 23 Ela já tá na balada Às 23 Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar a sua roupa Do seu azar Vontade é muita Vontade é muita Coragem é pouca E quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasada Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasada Pra bater no pai É o HC Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você Jamais separo Certo, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Tá tomando a cachaça Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de bebê, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você Jamais separo Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você Jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina É, olha eu de novo com a morena Gosto de paredão, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô morena Quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você Jamais separo Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você Jamais separo Tá batendo o paredão Eu quero você pra sempre do meu lado Eu quero você pra sempre do meu lado Eu quero você pra sempre do meu lado Se inscreva no canal. 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 Ainda bem que cê me escolheu. Não é por nada não, mas eu sou todo seu. Meu coração é viciado no teu cheiro. Seu beijo tem gostoso, te quero mais. Você não é gênero, você não é gênero. Você não é gênero, mas realiza os meus desenhos. Eu piro em tudo que cê faz. Oh, mulher, você não é gênero, você não é gênero, você não é gênero, você não é gênero. Sei, tu não é gênero, você não é gênero, você não é gênero, você não é gênero. Tchau, tchau.